Galera, sabe aquele sonho que você tem? Que você olha pra ele assim e fala Cara, um dia eu vou conseguir chegar nisso que eu tô querendo Eu sei que vai demorar Mas um dia eu vou realizar esse sonho Então hoje, velho, hoje é um dia que Graças a Deus eu tô conseguindo realizar esse sonho Fazer mais ou menos uns 5 anos Que eu queria ter esse carro, velho Eu sei que pra muitos um carro não significa nada Mas não sei, pra mim eu sempre gostei E chegar onde você quer é muito satisfatório, né? Essa noite eu nem consegui dormir direito, pra vocês terem uma ideia Não tava acreditando Agora, 6 e 5 da manhã, não sei se vai dar pra vocês verem aí 6 e 5 da manhã Essa olheira braba aqui Mas vai assim mesmo, porque eu preciso falar o que eu tenho que falar Senão depois eu esqueço, certo? Então, graças a Deus, velho Eu consegui chegar nesse objetivo que era o carro que eu queria Fazia uns 5 anos, como eu falei, né? Que eu olhava o carro passando na rua assim Eu falava, caraca, velho, que carrão E um dia eu vou ter um Eu sei que vai demorar, mas um dia eu vou conseguir comprar, cara E graças a Deus consegui, né? E tô aqui já dentro do carro Eu vou explicar pra vocês Tudinho o que tá acontecendo Ó, o sol tá nascendo ali, ó Dá um ligo, vai atrás do prédio O sol tá nascendo Certo? Agora escureceu tudo aí Deixa eu clarear vocês Cadê meu óculos? Que eu sem óculos eu... Eu fico parecendo um doido Eu preciso do óculos, ainda mais que o sol na cara Então, galera Vamos lá, né? Antes de eu mostrar o carro Eu queria Explicar algumas coisinhas pra vocês Então o vídeo vai ficar um pouco comprido Assistam aí até o final Pra vocês entenderem, né? Eu tava lendo Os últimos comentários lá da... Do outro vídeo No qual eu vendia a X6 Certo? E daí eu fico muito feliz Que tem muita gente que torce Pela minha felicidade Que me segue no Instagram Que me segue no Facebook Que é inscrito no canal Vocês que me assistem Muitos de vocês, né? Ficam felizes com as minhas conquistas também E eu sou muito grato a vocês também, né? Só que tem muitas pessoas Que querem ver o seu mal Tem gente que comenta que... Que quer ver você quebrado Tem gente que comenta que fala Ah, eu logo logo vou ver essa... Você vai ter que voltar pro Brasil Andar de carro velho Que os brasileiros estão todos Indo embora do Japão, né? Você tem que... Parar de gastar dinheiro com o carro Tem que pensar na educação Dos seus filhos, né? É um tipo de comentário Que eu fico triste Porque a pessoa não sabe Da situação, né? E quer te pôr pra baixo Entendeu? Eu sei que eu não tenho que ficar aqui Respondendo comentário desse tipo Mas às vezes eu me sinto na obrigação De falar algumas coisas Pra poder a pessoa entender Entendeu? O que que acontece? Várias vezes já... Uma coisa que... Várias vezes Vários comentários Toda vez que eu troco de carro Ou que eu compro alguma coisa A pessoa fala Ah, você tem que parar de gastar dinheiro Cuidar da educação dos seus filhos Do futuro dos seus filhos Eu só tenho uma coisa a dizer, véi É... Cara Quem, né? Eu dou de tudo pros meus filhos Eu dou de tudo pra eles Tem de tudo, cara Aqui no Japão Graças a Deus A gente tem condição Estão estudando O mais velho entrou na escola agora No Coco Que fala Como se fosse o colegial aqui do Japão É uma nota Pra... Pra ele estudar Vai estudar Certo? Então Eu penso assim, cara O que eu posso dar pra eles Eu dou Né? O futuro deles Eu não vou dar O dinheiro pra eles Eles vão ter que correr atrás Meu pai Não deu herança pra mim Não deixou herança Meu pai Não... Tudo que eu tenho hoje Não culpe meu pai Porque meu pai, cara Ele foi um cara que sempre Correu atrás Fez de tudo Pra tentar dar uma vida melhor pra gente Só que infelizmente Ele não conseguiu Ele morreu Né? Sem conseguir dar um futuro melhor pra gente Nem por isso Eu julgo ele Por quê? Porque eu tenho saúde suficiente Pra correr atrás dos meus sonhos Entendeu? Mesma coisa dos meus filhos Não vai ser eu que vou deixar herança pra eles Eles vão ter que correr atrás Pra conquistar as coisas deles Porque eu Eu não tive herança Tudo que eu tenho Eu conquistei Com suor Tá entendendo? Então o futuro deles Eles vão fazer Não vai ser eu que vou deixar É lógico Se eu pudesse deixar herança Deixaria Né? Mas Se não deixar também Eles correm atrás Eu não corri atrás Tudo que eu tenho Eu corri atrás Eu vim pro Japão Devendo Não tive Não Sabe? Então assim O futuro dos meus filhos Eles vão correr atrás Não sou eu Que eu vou fazer O que eu posso fazer hoje É estudar Pagar escola pra eles Pra ver se vai Entendeu? Simples assim Bom galera Eu sei que o vídeo vai ficar longo Mas vai ficar mesmo Entendeu? Que eu tenho que explicar as coisas Tá? Enfim Teve gente que falou Que eu vendi a BMW X6 Porque mês de maio agora Vai vencer o imposto Né? E eu não ia ter dinheiro pra pagar Meu camarada O imposto de carro aqui no Japão IPVA Tá? É pelo tamanho do motor Não é pelo valor do carro Então o imposto da BMW X6 É mais ou menos uns 50 mil ienes Isso que eu ganhei com o YouTube Mês passado Como que eu não vou ter dinheiro Pra pagar o imposto de um carro? Por que que eu vendi? Né? Outros falam que é porque Acabou a hora extra Aqui no Japão Véi Eu não ganho por hora Eu ganho por produção E graças a Deus O meu serviço não caiu Devido ao que tá acontecendo Porque é comida Né? Véi Comida é difícil de quebrar Entendeu? Então não é por isso também não Né? Enfim É... É difícil É difícil cara É difícil É... Mas eu... Né? Tem que explicar pra vocês as coisas Enfim Vamos lá então, né? É... Explicado aqui Dados os recados Por que? Cara, mano Eu não consegui dormir essa noite Vocês não tá ligado Véi Eu não consegui nem dormir Cara Eu fiquei pensando Nossa, velho Não é possível Conseguir o carro É coisa de louco, né? Então vamos lá Vantagens que eu vou ter Com esse carro novo Em relação a X6 Certo? Deixar claro Primeiro A X6 era ano 2012 Galera Tava com 80 mil rodado Esse aqui Ele é ano 2016 E está com 27 mil rodado Então aí já pulei 4 anos pra cima E a quilometragem abaixou Certo? Hoje Uma BMW X6 igual a minha aqui Ela tá mais ou menos Um milhão de ienes Mais barato Do que esse carro que eu peguei Mais ou menos, tá? Converte aí um milhão de ienes Pra reais hoje Pra ver quanto que dá a diferença Entendeu? Carro importado aqui no Japão Desvaloriza demais Desvaloriza muito, tá? E... Então Uma dessas vantagens é essa Entendeu? Era meu sonho E também tem as vantagens Nesse daqui Esse aqui é um carro diesel Né? Ele faz 10 km por litro Mais ou menos A BMW fazia 5 E o diesel é mais barato Né? Então também já leva vantagem nisso Nacional Esse carro é nacional Então a manutenção é mais barato Certo? E esse aqui é um carro, cara Que dificilmente quebra também Né? É um carro 4x4 Entendeu? A BMW também era Só que esse aqui é no botão Né? O espaço Por que que eu troquei? O espaço interno também O porta-mala desse carro É muito maior Do que o porta-mala Da X6 Né? Esse aqui Pra você achar um pneu de neve Pra ele Quando eu vou pra neve É bem mais barato Né? Do que um pneu Da BMW X6 Entendeu? Então São várias coisas Né? De vantagem Que eu vou ter Em cima desse carro aqui Em relação a X6 E outra Esse carro aqui É um carro que A maioria dos pessoal Tem vontade de ter um Aqui no Japão Então quando eu quiser Vender ele Eu abrir a boca Ele vai embora Tio E é um carro Que não desvaloriza Tanto Né? Igual a BMW X6 Né? É um carro assim Que vai que vai Entendeu? Então são várias vantagens Que eu Né? Peguei Trocando de carro Não desmerecendo a X6 Como eu falei no outro vídeo É um puta de um carro Ficaria com os dois Tranquilamente Se eu pudesse Se eu tivesse condição Tá? Mas eu acredito Que esse aqui Eu vou ter mais vantagem Né? E era o que eu queria Era o meu sonho Né? O cara fala Pô, mas trocou uma X6 Pessoal que tá no Brasil Não vai entender Velho Trocou uma BMW X6 Pra um carro desse daí Porque esse aqui Perda a X6 por dentro Ele é meio simples Tá? Mas é Cara Quem mora aqui no Japão Sabe do que eu tô falando Entendeu? Enfim É isso que eu queria Falar pra vocês galera É Tô muito feliz Né? Com o carro novo É E agora Cara Sei lá É Uma sensação muito boa Quando você Consegue Né? Outra coisa também galera Que pode não parecer Mas Eu vim da Roça Né? Eu vim de Mirandópolis Lá Cidade interior de São Paulo E eu sempre Meu pai sempre foi da Roça Sempre teve caminhonete D10 D20 Quem lembra aí? Né? E eu também Meu sonho Sempre foi ter uma caminhonete De motor diesel mesmo Uma caminhonete raiz Motor diesel Né? Que a X6 era Nutella Caminhonete Nutella Porque era gasolina Mas eu sempre quis também Ter Sabe? Esse A caminhonete Motor diesel Barulho é diferente É É forte Entendeu? E Cara Eu trabalhava no posto de gasolina lá O pessoal eu levava As Hilux Pra lavar Aí eu manobrava elas Dentro do posto Né? Aquelas Hilux 10 anos atrás 11 anos atrás E eu ficava Caraca Mas será que um dia Eu vou ter uma caminhonete? E é muito top Tá ligado? E Então por isso também Cara A gente Né? Pelo menos Que esse carro a diesel Eu me sinto um pouco mais No interior Que eu sempre quis ter Né? Um negócio desse Beleza? Mas enfim Eu vou revelar pra vocês O carro agora Certo? E devido ao vídeo Ficar muito grande Pela conversa que a gente teve aqui E já já eu tenho que trabalhar Vou cortar porco Esse vídeo vai ser só pra revelar o carro Né? O vídeo mostrando Todos os detalhes do carro Vai ser no próximo vídeo Eu sei que muita gente fica brava Quando faz isso Mas mano É assim que vai ser Tá? Então eu vou revelar o carro Pra quem não sabe ainda Muita gente já sabe Que viu no Instagram Porque no Instagram Eu posto primeiras coisas Então por isso tem que me seguir lá Eu vou revelar o carro agora E no próximo vídeo Eu vou mostrar Todos os detalhes do carro Sem muita conversinha Sem muita enrolação Beleza? Espero que vocês entendam E é isso Bom, o carro Que eu peguei No lugar da X6 É nada mais Nada menos Que uma Toyota Land Cruiser Prado Tá? Ela não tem mais no Brasil Se eu não me engano Ela lançou no Brasil Um modelo anterior Mas há muitos anos atrás Tá? Então tá aí galera Esse aqui é o novo carro Do Rodela Land Cruiser Prado Com a placa 1313 Porque eu acho Muita gente não gosta Do número Mas eu acho que é Meu número da sorte Tá bom? Então tá aí Esse é o Carro novo do Rodela Na verdade Uma SUV Uma caminhonete Não dá pra mostrar direito Beleza? Então é isso Galera Comenta aí O que vocês acharam E no próximo vídeo Eu faço Detalhado Por dentro Por fora Motor Tudo Dessa nova máquina Demorou? E é isso Bom Tá dando minha hora De trabalhar Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Entendido o meu recado E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E muito obrigado Meu Deus Por mais uma conquista Na minha vida E obrigado vocês Que curtem meu trabalho Valeu galera Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou